Fala galerinha, aqui é o Max, mais um vídeo aqui do canal pra vocês. Bom, hoje eu vou falar de um assunto muito sério, que tá tendo muito consumidor com problema, não tá conseguindo resolver por falta de informação ou até mesmo por questões de não sei explicar o exato. Seguinte, antes de eu começar a explicar o que eu vou falar agora, eu quero deixar bem claro aqui no vídeo que eu não estou fazendo defesa de nenhum distribuidor ou fazendo defesa de alguma coisa em relação ao que vai ser dito daqui pra frente, para que não seja mal interpretado. Essa informação é procedente, eu acabei de tê-la confirmada pela distribuidora, então são informações verídicas que serão passadas daqui pra diante e que a ideia é solucionar problemas dos clientes em geral que compraram o produto e também sanar dúvidas de outros consumidores que precisarem de o suporte necessário. Bom, vamos lá. A questão seguinte aqui é do GX Eagle. Muitos clientes estão reclamando de quebra, estão tendo problemas, não estão tendo suporte adequado e estão fazendo reclamações, não sei, não posso dizer, afirmar ou confirmar, desnecessárias ou até mesmo informações negligentes. Bom, eu acabei de falar com a Propartes aqui em São Paulo, falei com o pessoal da área de venda, falei com a gerência responsável, tudo direitinho, passaram por uma reunião sobre esse assunto e me informaram o seguinte, todos os câmbios GX Eagle comprados no Brasil, que compraram aqui entre os colegas lojistas, eu não tive a honra de vender nenhum, então no meu caso não se aplica, mas aos colegas que venderam vai ter esse mesmo procedimento. Ou seja, o cliente caso teve o câmbio quebrado, ele vai acionar a Propartes, vai abrir um ticket de garantia como qualquer outro produto da empresa distribuidora, a Propartes se compromete a executar a troca do câmbio, mediante esse segmento processual de compra nacional, para clientes que compraram o importado, será cobrado a questão das tarifações da importação decorrente de não ter sido comprado aqui, mas será trocado também. Outra informação importante, não tem roldana do GX ainda no Brasil, não chegou, a Propartes não trouxe, foi fatores de importação. Então, por enquanto, eu não tenho informações de quando vai chegar, não tenho informações de valores e também não tenho informações adicionais sobre as questões dos novos câmbios estarem vindos com a roldana já com a aba, com a nova aba na roldana inferior. Então, só quero deixar claro aqui que a ideia é justamente sanar essa dúvida primária. Os clientes que estiverem em câmbios quebrados poderão acionar as garantias. E eu vou explicar aqui na sequência. Consumidores que possuem o grupo e está 100% funcional, não será necessário troca, pois não existe caráter de recal. A informação que eu tenho é essa. Ou seja, nem mesmo a SRAM americana se pronunciou sobre o caso, pois nem eles também tiveram um volume considerável de produtos quebrados a ponto de fazer recal de produtos. Bom, para você cliente que não conhece o procedimento de como deve ser feito a solicitação de garantia da Proparts, é simples. Eu vou mostrar aqui para vocês. Dentro do site da Proparts, vocês estão vendo aí agora, o que você vai fazer? Você tem todo o suporte dessas empresas que estão aqui embaixo, Garmin, RockShox, SRAM, Kriptonite em geral. E, independentemente do produto que está aqui, você vai abrir a aba Assistência Técnica, que é a área de atendimento ao consumidor. E aqui estão, Garantias, você vai selecionar a empresa que você precisa da garantia. E aqui está, os termos de garantia da SRAM, para quem quiser ler, quiser dar uma olhada, mas não é aqui que eu quero mostrar. Deixa eu só confirmar aqui direitinho, porque é a primeira vez que eu faço também no site da Proparts. Então, até peço desculpas para vocês. Então, deixa eu confirmar aqui. Aqui está. Pronto, achei. Então, abra a Assistência Técnica para a leitura de informações do produto e abra na opção Contato Formulário Saque Consumidor Logista Então, está aqui. Cliente E aqui, como você pode ver, valorizando o cliente, retorno do cliente e como começo. Abra um Ticket Pronto Como você, se você não tiver cadastro, basta abrir o cadastro E você vai colocar dentro desse cadastro tudo o que aconteceu Ah, eu comprei o GX Eagle, tive problemas com o GX Eagle Ou com uma roda Mavic E assim por diante Isso dentro de garantia Se precisar de reposição, você pode me acionar Ou pode acionar outros colegas lojistas também Bom, então vamos lá, gente. É só voltar aqui só para finalizar Então, agradeço aqui a todos que assistiram o vídeo Compartilhe essa informação com seus amigos Repassem também, porque essa informação é de suma importância E lembrando que é uma informação oficial Não é uma informação terceira Max Bike SP A sua Bike Shop na internet